Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre ameias com SOC É uma ameia que vem sendo bastante procurada no momento Muitas pessoas vêm procurando ela pelos benefícios que ela tem Porém quero estar deixando algumas informações aqui pra vocês Que vocês precisam ficar atentos em relação a isso Pra que vocês não sejam enganados Pra que vocês não caiam nesses tipos de golpes que estão aplicando Pra que vocês entendam tudo isso, vou estar navegando aqui Vou estar passando algumas informações Pra quem ainda não sabe para que serve essa meia É uma meia que muitas pessoas estão utilizando pra tratar avarizes E entre outros problemas que essa meia promete estar solucionando Como vocês podem estar vendo aqui Acabe agora com o seu sofrimento Com avarizes, trombose venosa profunda Pé diabético Vazinhos, entre outros Então, aqui vocês vão estar podendo ver algumas informações Só que eu quero estar passando aqui pra vocês Começando aqui, essa meia que vocês não encontram Em qualquer lugar O que muitas pessoas vêm cometendo Esse erro é de estar procurando pelo Mercado Livre Pela OLX Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Pra vocês verem Que ela não encontra em qualquer lugar Como vocês podem estar vendo aqui Ela não é permitida na americanas.com A Submarino No Mercado Livre Na Shopee E muitas pessoas acabam indo procurar pra esses lugares Como vocês podem estar vendo As vendas das meias com soque Em outros sites é proibida E pode ser considerada falsificação Permitida a venda do produto somente nesse site oficial Então, aqui vocês vão encontrar bastante informações Tem o valor dela Tudo certinho aqui Vocês vão estar podendo ver Pelo site oficial Vocês têm uma garantia De 30 dias Então, caso não resolva o seu problema Você pode estar pedindo seu dinheiro de volta Ela tem bastante benefícios O tecido dela é respirável em nylon É prático de colocar e não machuca É macias e confortáveis É aliviador de ficar de pé E andar durante todo o dia Ele aumenta a circulação Dando-lhe alívio imediato Não é visível sobre a roupa Vocês podem ficar tranquilos Referente a isso Aqui vocês vão estar podendo ver as medidas Como vocês vão estar fazendo a medida Pra estar fazendo o pedido Pra ver se vai servir ou não Então, aqui são as medidas Que vocês têm que estar conferindo Antes de fechar o seu pedido E algumas outras informações Que vocês vão estar vendo aqui Esses são alguns benefícios também Muito legal Ele ajuda na circulação do sangue nas pernas Aqui ele deixa aqui uma mensagem Chega de ter vergonha De mostrar suas pernas em públicos E faça utilização E não requer manutenção Então, é uma meia Não é à toa que ela está saindo bastante Está sendo bastante procurada É uma excelente meia Tem diversos benefícios Quem usa Está recomendando Está gostando Vou estar mostrando aqui pra vocês Tem depoimentos aqui Que vocês vão estar podendo acompanhar De pessoas que estão utilizando As meias confortáveis O zíper não incomoda Na hora do uso E realmente ajuda Com as dores E faz pressão necessária Para o alívio Então Vou estar deixando Esse site aqui pra vocês Pra estar facilitando O acesso Vou estar deixando Esse site aqui No primeiro comentário Desse vídeo Pra que vocês Não caiam naqueles golpes Naquelas falsificações De estar procurando Essa meia aqui Pela Shopee Pelo Mercado Livre Está sendo enganado E receber É um produto Que não vai funcionar Receber uma mercadoria Falsa Na sua casa Então Tomem cuidado com isso Vale super a pena Ela funciona É boa É recomendável Estar utilizando Essa meia aqui Para esses tipos De tratamento E você vai estar vendo aqui Que é somente Pelo site oficial E você vai estar tendo A sua compra segura Então era mais isso Que eu queria estar falando Aqui com vocês Sobre a meia Com choque A sua compra segura E você vai estar tendo